Opa! Hoje eu vim apresentar a cadeira de rodas motorizada B400. Eu vim fazer esse vídeo para apresentar a diferença entre o modelo standard, disponível no Brasil, e o modelo Advanced, que podemos configurar na Alemanha com diversos acessórios. Nessa primeira cena, no modelo Advanced, podemos reparar que a usuária usa o acessório pino de joystick bola. A cadeira de rodas B400 tem apenas 58 cm de roda-roda, que é o ideal para passar entre portas e batentes. Ela tem altura suficiente para usar uma mesa de refeição ou uma mesa de atividade. Com a B400, você não precisa se preocupar com rampas ou ladeiras de acesso. Com o chassi monobloc, ela se mostrou extremamente estável. No modelo Advanced, podemos colocar o acessório tilt elétrico de até 45 graus, para ajudar no alívio postural e também ajudar a manter o corpo na posição postural de 90 graus. Vemos também o opcional apoio de cabeça. Além do tilt, é possível manualmente ajustar a inclinação do encosto em 10, 20 ou até 30 graus através dessa alavanca de ajuste. Esse apoio de costas pode ser fechado de maneira que a cadeira fique plana, para facilitar o transporte no veículo. Nessa imagem, vemos o modelo padrão Brasil, na cor preta, com apenas o acessório antitombo emborrachado. Já nessa outra imagem, verificamos o modelo Advanced Alemanha, com o chassi na cor azul metálico, um amortecedor frontal e com a elevação de perna hidráulico, que é acionado através dessa alavanca. Nesse opcional, o apoio de pé também tem ajuste para melhorar o posicionamento do apoio de pé. No modelo Advanced, o joystick vem com a tela indicadora de funções no painel digital. Nessa imagem, vemos o acessório joystick para o condutor acompanhante, que pode ser usado em passeios para o acompanhante ou familiar guiar, ou até mesmo para aquele paciente que perdeu a condição de conduzir sozinho. Vemos nessa outra cena o acessório amortecedores frontais e o pneu na cor preta. A cadeira de rodas B400 pode ser usada em diversos ambientes, exemplo, um gramado ou uma terra batida, ela se mostrou extremamente valente nesse momento. Nessa outra imagem, o usuário ultrapassando uma guia sem acessibilidade de ré, fazendo extremamente útil a roda antitombo emborrachada e também os amortecedores. Para o transporte, no modelo Advanced, existe o opcional de trava a modo frontal, que é extremamente útil na hora de transportar a cadeira em um carro acessível. Além desses acessórios, existem vários outros que, infelizmente, no Brasil, a gente não tem imagem suficiente para mostrar. Mas, porém, existe a possibilidade de configurar a cadeira, então esse vídeo eu fiz nessa intenção realmente de apresentar um pouco a diferença e eu fico à disposição aqui no canal para qualquer dúvida.